Música Maravilha! Que bom que estamos juntos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. E que benção, e que quantas bençãos o Senhor nosso Deus derramou sobre nossas famílias nesse trimestre. Estamos terminando hoje e terminando com o gosto de quero mais. Hoje vamos aprender juntos a 13ª lição de um estudo maravilhoso que nos acompanhou durante todo o trimestre. Crescimento e serviço do cristão, maturidade e mordomia. É um tema da Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia Sagrada. Então, da Bíblia Sagrada nós extraímos esse tema, esse assunto. Crescimento e serviço do cristão, maturidade e mordomia. É um projeto de vida. É um estudo para uma vida inteira. E nós tivemos a oportunidade de conhecer algo sobre crescimento e serviço do cristão durante todo esse trimestre. E hoje nós estamos terminando. Mas que bom que esse tema, ele continua à disposição. Se você perdeu alguma aula, se você ainda não tem a sua revista, se você quiser repetir esse assunto, ainda dá tempo. Porque é este assunto que vai acompanhar você por toda a sua vida. Então, como aprendemos durante todo o trimestre, cresça e sirva. Seja um cristão que serve. O cristão que serve, ele serve. E aquele que não serve, ele também não serve. Vamos juntos, então, hoje na lição número 13, o serviço integral do cristão. Então, é a décima terceira lição. Você que tem a sua revista, acompanhe comigo. Está na página 77. Também acompanhe o textuário na Bíblia Sagrada. Está em Mateus, no capítulo 5, e no versículo número 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Deus que está nos céus. Verdade prática, a mordomia da família é construída na igreja para um serviço integral na sociedade. Acompanhe também a leitura bíblica que encontra-se em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14 até o 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que palavra e que bênção esta palavra nos traz hoje através da nossa Escola Dominical, o Serviço Integral do Cristão. Acompanhe também o nosso plano de voo, o nosso panorama, a aula de hoje. Lição número 13, o Serviço Integral do Cristão. O tópico número 1 vai tratar sobre família, presença de Deus, deveres e hospitalidade. E também o tópico número 2, igreja, pregação e ensino, exercendo dons e plano financeiro. E o tópico número 3, deveres cívicos, ação social e testemunho cristão. E sempre uma aplicação pessoal. E hoje uma aplicação pessoal especial para nossas vidas, para nós podermos entender, compreender que este tema não deve ser estudado somente hoje, mas é um projeto de uma vida inteira. Crescimento e serviço do cristão. Fique ligado, fique com a Dica do Professor, e nós já voltamos com a aula de hoje. Dica do Professor Olá, querido professor. Na lição número 13, vamos ver Serviço Integral do Cristão. Você pode iniciar esta aula, que é a última desta lição, fazendo uma retrospectiva de tudo o que aprendemos até aqui. Da mordomia financeira, mordomia dos bens, dos talentos, do tempo, e avaliar como eles entenderam se são mordomos e como devem agir em relação aos dons que Deus lhe deu. E observar que nós temos um serviço integral. O auge da maturidade é o serviço. E como você pode servir a Deus? Na família, no trabalho, no lazer, e em tudo fazer o nome do Senhor glorificado. Parabéns por mais esta lição. Lembre a eles que eles têm direito ao certificado desta revista, e logo vão poder formar em teologia básica no programa de educação cristã continuada. Deus os abençoe e nos vemos na Escola Bíblica Dominical. O programa de educação cristã continuada é a mais moderna ferramenta de estudo sistemático da Bíblia, podendo ser aplicado na Escola Dominical, células missionárias, cultos domésticos, entre outros grupos pequenos. Um currículo completo, baseado nos melhores cursos de teologia, contemplando e preparando o aluno nas áreas de prática ministerial, estudos bíblicos, desenvolvimento espiritual, evangelismo e missões, 12 temas, 156 lições. Ao final de três anos, estudando uma lição por semana, o aluno tem direito a um diploma do curso em Teologia Básico na Escola Dominical. E para os professores, suporte especializado, livros e leituras complementares para uma aula completa e dinâmica. Para saber mais, acesse educaçãocristãcontinuada.com.br ou ligue 091-3110-2400. Programa de educação cristã. Aqui tem mais de Deus. Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. E que benção e que oportunidade única que temos de juntos poder aprender mais de Deus através da sua palavra, através da Escola Dominical. Hoje nós estamos encerrando este trimestre, esse assunto maravilhoso, crescimento e serviço cristão. É um assunto para a vida inteira. Deve ser o meu projeto de vida, o seu projeto de vida, uma vida inteira. E para fechar esse assunto com chave de ouro, hoje nós vamos tratar o serviço integral do cristão. Quer dizer, é a vida inteira que você deve servir o Senhor nosso Deus. A verdade prática, já lemos no bloco anterior, mas ela vale a pena a gente rever. Olha só, a mordomia da família é construída na igreja para um serviço integral na sociedade. O panorama da aula de hoje nós vamos tratar justamente sobre a base, família, igreja e sociedade. É onde vivemos e como convivemos. E aqui está a forma que devemos administrar a nossa mordomia e também refletir em nós a imagem de Cristo como crentes, como cristãos maduros. Então, tópico 1 é família, presença de Deus, deveres e hospitalidade. E o tópico número 2, igreja, pregação e ensino, exercendo os dons e também o plano financeiro. E o tópico número 3, deveres cívicos, ação social e também testemunho cristão. E para enriquecer a aula de hoje, nós temos a participação especial do pastor auxiliar Greg Soares, é pastor auxiliar no Tempo Central da Assembleia de Deus em Belém e também diretor de programação da Rádio Boas Novas em Belém do Pará. Seja bem-vindo, pastor. Prazer. Que prazer tê-lo aqui, é uma grande satisfação. E que bom que hoje nós estamos juntos para falar mais de Deus através da Escola Dominical. Amém, pastor Bogum. Prazer estar aqui com você também, com cada telespectador da nossa Boas Novas, pessoal que nos acompanha pelo rádio também. Alegria estar aqui. Como é o nome do programa que você faz na Boas Novas? Diariamente nós fazemos um programa de 8 às 10 da manhã no rádio, chamado Viva Alegria. Então quem está escutando também através do rádio, está reconhecendo esse Greg Soares que está aqui com a gente hoje, que também é pastor lá no Tempo Central. Tempo Central da nossa Assembleia de Deus em Belém. Maravilha. Pastor Greg, nós estamos tratando então o serviço integral do cristão. E o texto base de hoje, e é um texto muito conhecido, que nós devemos ser sal e luz nessa sociedade. E tudo começa então na família. Qual é o propósito? Como que começa a família? Qual o propósito de Deus que Deus tem na sua família? Como que a presença de Deus está nos nossos lares hoje? Eu acho, pastor Bogum, que nós como cristãos, independente de qualquer função eclesiástica dentro da igreja, temos uma responsabilidade muito grande. Deus nos chamou para ser sal. Deus nos chamou para ser luz. E a partir do momento que se constitui uma família que você, marido ou esposa, tem essa missão de conduzir uma família, de ser aquele que é responsável por conduzir, liderar uma família, você tem nas mãos aí uma responsabilidade muito alta, ao mesmo tempo, uma oportunidade, uma chance de poder pregar o Evangelho sem ter que falar muita coisa. Através do exemplo da família. Porque dentro de casa, dentro da família, para os que aspiram o ministério, para os que aspiram o desejo, o serviço na obra de Deus, esse é o melhor lugar para você exercer qualquer função eclesiástica. A começar da liderança, a começar do pastoreio. Se você, a própria palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, olha, quem consegue cuidar bem da sua casa, esse consegue também poder auxiliar alguém, consegue também cuidar de alguém. E essa família, ela é a única instituição criada por Deus antes do pecado entrar no mundo. Perfeito. E aí, a presença de Deus, ela é muito forte na família, era antes do pecado entrar no mundo, mas mesmo depois que o pecado entrou no mundo, Deus ainda não desistiu da família. A presença de Deus, ela deve ser constante em nossas famílias, como autoridade, seja pai, seja mãe, ou o próprio filho que é salvo e os pais não são, tem como autoridade de levar a presença de Deus diariamente para a sua casa. Sem dúvida. E você falando isso, eu lembrei do plano perfeito de Deus a partir da vida de Noé. Quando Deus decidiu que ia sentenciar o povo por conta da vida pecaminosa que levava, ele disse assim, ó Noé, você e a sua família. Eu tenho olhado para você, tenho observado você. Então, você e a sua família construam a arca e vocês vão habitar nela por um período até que se conclua o plano do dilúvio. Então, Deus preparou também, depois do pecado, um plano ainda no Antigo Testamento para a família e continuou, na verdade, isso até os dias de hoje. Então, você já falou alguma coisa, é uma grande responsabilidade, também é muito simples, é um paradoxo, é uma grande responsabilidade testemunhar, refletir Jesus, mas também é muito simples refletir Jesus, refletir a sua glória através da sua família. Para isso, nós olhamos para a Bíblia e nós falamos de deveres. Para nós refletirmos, então, quais são os nossos deveres de marido, de mulher, de homem, de esposa, mas também de filhos e pais? A Bíblia é bem clara a respeito disso, pastor Bogo, eu acho muito legal. A Bíblia, ela é o nosso manual, né? A gente usa essa palavra sempre, constantemente na igreja e ouve também, e às vezes até parece uma palavra comum, mas é fato, isso aí é uma frase, talvez, que parece, ah, é tão comum, mas de fato, Deus deixou a Bíblia como manual para o ser humano. E a Bíblia fala, no livro de Efésios, justamente das responsabilidades. Que cada pessoa, cada membro da família deve ter, né? O marido deve amar a esposa como Cristo amor à igreja, né? E essa é uma responsabilidade também muito, muito alta, mas que a partir do momento que você tem esse entendimento, esse conhecimento de que é preciso você amar a esposa como Cristo amor à igreja, amando, respeitando, sendo altruísta até em muitos momentos, né? Sendo aquele que vai estender o ombro para consolar, sendo aquele que vai sempre entendendo como parte mais forte, a ser aquele ajudador, auxiliador também, isso também é um dos deveres do homem. Já da esposa, cabe à esposa ser submissa ao marido. Não é uma submissão imposta, não é uma submissão a partir da ideia que se tem aí fora. Não é opressiva, né? Não é nada opressiva. Não é nada opressiva. É ser auxiliadora. Perfeito, perfeito. Quando há essa referência à mulher, à submissão da mulher, a gente olha lá para trás e lembra de Deus na criação, quando Ele diz assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Façamos então uma auxiliadora, uma adjuntora, aquela que vai estar sempre ao lado, né? O Salmo 128, que é considerado o nosso Salmo da Família, ele fala assim que o homem deve temer ao Senhor, porque a partir do momento que o homem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, para esse homem existe também uma mulher que é como se fosse uma árvore frutífera dentro de casa. Certo. Não é uma submissão com julgo, com peso, mas é em amor, auxiliando, entendendo sua missão. Nós temos então marido e mulher, homem e mulher, homem e esposa, e aí nascem os filhos. Qual é a responsabilidade dos filhos? Os filhos, eles também devem amar e devem obedecer os pais, né? Existe inclusive mandamento com promessa. A gente está no livro de Eclesiastes, fala sobre isso, né? Que o jovem, que aquele que é adolescente, o filho como um todo, ele deve honrar o pai, ele deve honrar a mãe. E quem honra, no bom sentido, reverencia. Quem honra é grato, quem honra age com integridade com os pais. Para a gente finalizar a respeito desse assunto, todos nós, de alguma maneira, em algum momento da nossa vida, enquanto filhos, zelamos pelo nome do pai. Puxa, eu não vou fazer isso por conta do pai. Isso é honra. Você honrar. E cabe aos filhos também amar e honrar os pais. E aos pais cabe o ensinamento, né? Perfeito, perfeito. Cabe ensinar, responsabilidade de pai. O filho só vai obedecer se ele aprender o princípio de obediência, né? Se o pai não ensinar meu filho seja obediente, ele nunca vai aprender a ser obediente. É isso mesmo. No subtópico 3, nós aprendemos, né? Que é sobre a hospitalidade. As pessoas estão deixando de agregar, de acolher as pessoas em suas casas. Cada um está fechado só na sua família. Nós temos que lembrar que a nossa família, ela agrega também os nossos vizinhos, agrega também os nossos amigos, agrega também a igreja, que é o próximo tópico, né? Então, a igreja, ela tem essa função de pregar a palavra, pregar o ensino. E por que é que Deus escolheu a igreja? Por que é que nós somos a igreja responsáveis por pregar a palavra, pastor? Eu acho que sobre essa questão da hospitalidade, o porquê que Deus escolheu isso tudo, começa, pastor Bogo, você falou dessa distância que há a partir dos dias modernos. Eu acho que começa, isso começa sim dentro de casa e talvez alguém centralize isso só em casa, nessa hospitalidade. Eu vou oferecer somente para os de casa e, às vezes, nem os de casa têm isso. Às vezes, podemos, mas os parentes, alguém que está necessitando da nossa ajuda e que está próximo da gente até, por algum motivo ou outro, a gente acaba deixando. Então, a igreja realmente combina muito com a igreja. A hospitalidade, que é também um gesto de amor. Eu acho que tudo parte do amor. Essa hospitalidade. Eu disse outro dia na igreja, pastor Bogo, que todas as vezes que alguém eu encontro com um pedinte na rua ou na porta de casa onde moro, eu me sinto desafiado. É um momento, assim, de Deus para mim, muito particular. É como se Deus falasse assim, agora vamos praticar. Agora vamos fazer o dever de casa. E eu sempre digo, não sirva em casa, é ordem para os filhos, para a esposa, não sirvam de qualquer jeito. Vem o pedinte, sirva da melhor maneira possível, pode ser para ele aquele momento. Então, essa também é uma hospitalidade que você, de alguma maneira, oferece. E é uma forma de pregar o Evangelho, né? Perfeitamente. Então, e a melhor forma ainda de pregar o Evangelho, o melhor método, fala-se de métodos ultramodernos, mas o melhor método é ainda sempre contar a história de Jesus, pregar a palavra. E nós temos o Espírito Santo, que vai nos ajudar a exercer os dons, né? Então, o Senhor nosso Deus nos dá a missão, mas Ele também nos equipa, né? Com os dons espirituais e cabe a todo crente orar e buscar a Deus e buscar e receber o batismo com o Espírito Santo. Então, se você ainda não é batizado, ore, peça a Deus para que te batize com o Espírito Santo e ter revista com esses dons. Te equipe para esta guerra espiritual. E se você já é, peça a Deus que te renove, que dê uma nova oportunidade, te avive, te renove para que nisso tudo o nome do Senhor seja glorificado. Para terminar o tópico, nós vamos falar sobre o tópico número 3, o plano financeiro. Muitos podem até pensar que esse plano, esse tópico, ele está fora, está desconexo, né? Nós falamos de família, falamos de amor, falamos de exercer dons, mas aí nós chegamos ao tópico financeiro. Mas o pastor Greg muito bem citou, né? E aí nós podemos ampliar isso com a missão da igreja, fala do pedinte, né? A igreja, ela não tem a obrigação de resolver todos os problemas sociais, mas ela tem a missão de participar resolvendo esses problemas sociais. E com isso só se faz com dinheiro, né? É verdade, é verdade. Essa questão do plano financeiro, a gente se faz com dinheiro, a caridade, a gente se faz com dinheiro, essa obra social que a igreja realiza, né? E se deve também, para se ter dinheiro, talvez, ah, mas você está falando isso porque talvez vocês têm dinheiro. Mas eu acho que a questão não é ter ou não dinheiro, é querer fazer e, sobretudo, saber administrar, ser um bom mordomo realmente, um bom administrador, porque esse talvez também tenha sido um grande desafio. Com certeza, é o que nós estamos vendo durante todo o trimestre. É uma oportunidade de você lembrar que também ofertar é um projeto de uma vida inteira. Fique ligado e nós voltamos, então, com o terceiro bloco e também vamos tratar do tópico número 3, é sociedade. Voltamos, você está no programa A Nossa Escola Dominical. Juntos, nós estamos terminando esse trimestre e o quanto aprendemos. Eu que mais aprendi, o que mais marcou na minha vida neste estudo e terminando a lição e terminando o último bloco dessa revista fantástica, o que eu mais aprendi, o que eu mais gostei, o que está guardadinho no meu coração sobre crescimento e serviço do cristão, que isso é um projeto de uma vida inteira. Nós estamos falando da lição número 13, a última lição do trimestre, o serviço integral do cristão. Já tratamos do tópico número 1, família e igreja, e agora nós vamos tratar do tópico número 3, sociedade. Deveres cívicos, ação social e também testemunho cristão. Pastor Greg Soares está aqui participando conosco hoje, enriquecendo com seus comentários. Nós já falamos, então, de família, de igreja, vamos falar um pouquinho de sociedade. Qual é o nosso papel dentro da sociedade? Tem algumas frentes ainda que dizem que política é uma coisa, a igreja é outra coisa, mas, biblicamente, como que a família, a igreja, ela está nesse contexto da sociedade? A gente não anda de conexo disso, né, pastor? A gente participa de pleitos, a gente, como cidadão, a gente vota. Como cidadãos também, necessitamos de ter boas leis para reger o nosso município, o nosso estado, o nosso país. Portanto, a gente realmente precisa entender que estamos inteiramente ligados a isso. Como cidadãos, temos responsabilidades que o nosso país estabelece, mas, sobretudo, como cristãos, temos como cidadãos dos céus, ter uma responsabilidade de refletir a glória de Deus, a luz do Senhor, seja na política, seja na empresa que você trabalha, seja na sua igreja, seja na sua família, em qualquer lugar que você esteja. Sabe, eu acho interessante que nós, nesses tempos que estamos vivendo, no Brasil em especial, de crise, de corrupção e tantos maus exemplos que temos, eu me chamo a atenção e voltar a palavra na Bíblia, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, Senhor, antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, de orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Sabe, quando eu leio esse versículo, eu trago para a minha reflexão que eu não estou fazendo o meu papel como família, como igreja, orando pela sociedade, porque o que nós estamos vivendo não é uma vida tranquila, não é uma vida mansa. Então, eu acho que eu, você, nós podemos orar mais para que a nossa vida seja tranquila e seja mansa. É nesse sentido, pastor? Eu acho que, mais uma vez, como igreja, não tem como fugir do assunto, como igreja, nós realmente precisamos fazer isso, precisamos estar orando, sem dúvida nenhuma, a Bíblia diz que nós devemos obedecer as autoridades, porque todas elas foram constituídas por Deus. Logo, se todas as autoridades foram constituídas por Deus, cabe a nós, não só reconhecê-las, mas também interceder para que vá bem, para que a gente realmente desfrute de um bom governo. Maravilha. E aí nós temos também a oportunidade de refletir o nosso testemunho de família, de igreja para a sociedade, influenciar a sociedade para que viva a igreja e para que tenha uma boa família. Você sabe, pastor Bogo, é fácil, é muito simples a gente chegar em uma roda de conversa e as pessoas nos dias atuais, e sempre foi assim, reclamarem do governo, responsabilizarem governantes por situações adversas acontecendo no município, estado e país. Pode ser que muito do que acontece esteja estreitamente ligado a isso. Mas a pergunta é, o que nós fazemos para melhorar? No que depende de nós, o que estamos fazendo? A reflexão que você fez é perfeita, é minha também, é nossa. Quando a gente se depara com realidades bíblicas, a gente vê, poxa, existe uma verdade, existe algo para a gente. E o que a gente está fazendo? Será que a gente está praticando de fato isso? Essa oração, essa intercessão aos nossos governantes? Uma boa reflexão. Maravilha. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Deus continue abençoando o Senhor e o seu ministério. E para terminar, eu quero deixar para você a nossa aplicação pessoal. Cada cristão é responsável para construir uma edificação de uma sociedade melhor. Como está o seu crescimento espiritual e o seu serviço diante da família, da igreja e da sociedade? Alguém poderia dizer que você se parece com Jesus e em face à sua estatura espiritual e por causa da relevância do serviço que você tem prestado, o serviço cristão que você tem prestado? Então, lembre-se que crescimento e serviço cristão é um projeto de uma vida inteira para crescer mais, sirva mais e que o Senhor nosso Deus nos abençoe. E no próximo domingo, nos encontramos aqui com um novo programa, uma nova revista para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Na Escola Dominical, tem mais de Deus.